E aí galera do Youtube, beleza? Hoje eu vim fazer o tutorial da música Bem Feito, da Thayme Thiago Atendendo pedidos aqui da Bruna Reis Ela pediu pra eu fazer o tutorial da música, então eu vou fazer aqui pra vocês Ela é em Fá Sustenido aqui, ó Vou fazer só o tutorial da introdução da música aqui galera, então bora lá Mais ou menos assim, ó, vou fazer na velocidade normal pra vocês verem, ó Bom, é isso aí galera, vou fazer mais lento agora pra vocês verem, ó Mais uma vez galera Vou fazer a mão esquerda aqui pra vocês verem galera, é mais ou menos assim, ó Agora vou fazer a mão esquerda aí galera Bom, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou dá um like aí, se inscreva no meu canal e valeu, até o próximo vídeo